Você provavelmente já ouviu alguém falando por aí Eu tenho 10% de gordura, o meu BF é 7,4% Eu tenho 5% de gordura corporal O fato é que a maioria desses números está provavelmente errado E a chance de a gente cometer equívocos relacionados ao nosso percentual de gordura é grande As pessoas dão muita importância para números Se a balança não está de acordo, elas já começam a pirar E não é bem essa a ideia, não é muito interessante que você se prenda muito Claro que é importante você acompanhar os seus resultados através de números Mas também não é tudo isso que importa Então pessoal, hoje eu resolvi abordar o tema percentual de gordura Eu listei aqui alguns métodos que são utilizados para você determinar o percentual de gordura Alguns aqui bem pouco convencionais E outros que você vai reconhecer aí da sua academia ou até mesmo do seu dia a dia O primeiro método é o adipômetro Que nas academias em geral é conhecido como beliscômetro Que é uma pinça onde você vai apertar algumas regiões Você vai beliscar algumas regiões específicas do seu corpo E através de alguns cálculos você vai determinar e fazer uma estimativa do seu percentual de gordura Algumas vantagens desse método é que ele é simples, prático, tem um custo baixo E ele é relativamente preciso Ele é bem comum nas academias Normalmente os instrutores, os personal trainers usam ele Para determinar o percentual de gordura dos clientes O problema dele é justamente isso Você normalmente depende de um profissional que saiba fazer o teste E a precisão dele vai depender do comprometimento do profissional com o cliente Porque que nem eu coloquei aqui como contra O local tem que ser exato para o resultado ser constante Se a pessoa belisca um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado Na próxima vez que ela for fazer o exame Já vai gerar uma certa diferença ali Não vai ser totalmente preciso Então gera essa imprecisão E óbvio pessoas acima do peso também vão ter dificuldade com esse método Porque se a camada de gordura for muito espessa O adipômetro não vai conseguir pegar toda a gordura ali E vai gerar aí um resultado equivocado O segundo método é a análise de impedância bioelétrica Apesar do nome ele é bem simples Em algumas academias você tem que segurar um aparelhinho por alguns segundos Ou algumas balanças já tem ele embutido Você só tem que pisar descalço E vai gerar impulsos elétricos no seu corpo E a análise é feita através da diferença de condução elétrica Entre o tecido muscular e o tecido adiposo A vantagem desse método é que ele é bem fácil de administrar Basta você manter uma regularidade dele Em geral você não vai necessitar que nem do adipômetro de um local preciso Basta você estar descalço caso seja uma balança Ou você segurar da mesma maneira toda vez a máquina E ele é bem barato Essas balanças de hoje em dia várias já vêm com dispositivos que vão medir essa impedância bioelétrica Então basta você comprar uma balança e se medir todo dia Que você vai ter uma precisão apesar de que eu coloquei aqui questionável Você vai poder ter um acompanhamento legal Uma administração boa do seu percentual de gordura Pelo menos estimado O terceiro método é o antropométrico Que é onde você usa uma fita métrica comum Ele é provavelmente o mais impreciso dos métodos Você vai pegar a fita métrica Medir algumas partes do seu corpo Colocar em algumas contas e ele vai estimar aí qual que é o seu percentual de gordura Óbvio que esse aí vai gerar bastante imprecisão Mas se você só dispor de uma fita métrica Pode ser aí uma alternativa pra você O custo dele é quase zero Basta você ter aí a fita métrica Então essa aí é uma vantagem dele O quarto método é a pesagem hidrostática Que tem ganhado fama aí de gold standard Padrão ouro quando o quesito é medir percentual de gordura Consiste num aparelho que você vai entrar numa piscina Ficar totalmente submerso E através de diferença de densidade entre o seu tecido muscular E o seu tecido adiposo Ele vai determinar aí o seu percentual de gordura É um método muito eficaz Ele tem aí uma precisão bem grande Com um erro de mais ou menos 1,5% Então ele é bem preciso Só que o problema é que é difícil de encontrar Um local que faça esse exame E o custo dele é alto Mais ou menos 150 reais no que eu pesquisei Então não é sustentável você manter uma regularidade Com esse tipo de exame E o último método que eu coloquei aqui É o DEXA digitalização Que também tem ganhado bastante popularidade Como um dos melhores métodos Só que também ele é o mais caro Ele custa mais ou menos 200 dólares Além de ser bem difícil de encontrar por aí Que nem a pesagem hidrostática E ele funciona de uma maneira bem parecida Com a pesagem hidrostática Vai ser aí por diferença de densidade Você vai deitar numa mesa E ele vai passar um scanner no seu corpo Medindo aí o seu percentual de gordura Então ele também tem uma precisão muito alta Praticamente a mesma da pesagem hidrostática Só que que nem eu falei Ele acaba sendo insustentável pelo preço Não é muito legal você ficar ali toda hora Gastando essa grana toda Só pra descobrir o seu percentual de gordura Galera, que nem eu falei no começo Números em si não é a coisa mais importante Que você tem que levar em conta Quando você for medir o seu percentual de gordura Eu acho que todos esses métodos aqui são válidos Contanto que você escolha um deles E mantenha uma regularidade nesse mesmo método Porque não importa se ele está errado Se aquele número não é o seu percentual de gordura Através daquele número Você vai saber se você está ganhando percentual de gordura Ou se você está perdendo gordura Então vamos supor que você resolva Fazer a análise de impedância bioelétrica Que a sua balança tem lá O dispositivo E toda hora você vai fazer aí o mesmo teste A mesma pesagem na balança Toda hora de manhã quando você acorda O horário que você escolher Isso vai dar uma precisão Uma administração melhor pra você Do seu percentual de gordura Porque vai ser o mesmo método Então no final das contas é isso que eu recomendo Que você avalie o seu progresso Ou regresso Através de um método só De preferência não esses mais caros Se você quiser um dia por curiosidade fazer Pra comparar e saber a estimativa De qual é o seu real percentual Óbvio que mesmo esses dois Não vão te dizer exatamente qual o seu percentual de gordura Mas são os mais precisos Então a chave pra isso tudo É você manter consistência em um método É isso que eu recomendo E é isso aí Qualquer coisa deixe dúvidas nos comentários Me manda um e-mail Enfim Eu espero ter ajudado com esse vídeo Valeu